Não consegue aprender raciocínio lógico? Está desesperado com o RLM? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática Pra Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, está aqui. Saiba tudo para gabaritar RLM. Aulão de raciocínio lógico para concursos. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos, juntos, conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Show de bola? Mas antes de começarmos o nosso aulão, né? Antes de começarmos, vamos ao nosso combustível, pessoal. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Pessoal, esses depoimentos que colocamos aqui pra vocês, eles são importantíssimos. Por quê? É uma prova real de que o método MPP, ele funciona e ele realmente transforma a vida das pessoas. Então, peço a sua atenção para esse depoimento. Vamos lá. Olha aí o depoimento de mais uma guerreira aí do MPP. Ó, a Luciana. Vamos lá. Vamos ver o que ela está falando. Olha que legal. Olha que depoimento bacana. Quero compartilhar minha alegria por conseguir, depois de dois anos, gabaritar uma prova de matemática. Antes do MPP, eu não passava dos 50%. Acertar 100% foi algo espetacular pra mim. O MPP está realmente, né? O MPP está fazendo realmente a diferença na minha vida de concorceira. Tenho muito a aprender. Mas em breve, virei aqui para dar o depoimento da minha aprovação. Se Deus quiser. Obrigado, obrigado, obrigada. Tio Renato e Tio Marcão. Luciana Brandão. Pessoal, esse é o nosso combustível. Isso é que faz eu acordar todo dia e estar aqui com vocês. Porque eu acredito no método. Eu sei que o método, ele vai mudar a história da sua vida. Então, pessoal, anota tudo. Presta atenção no que a gente fala, nas dicas. E apenas faça uma coisa. Siga o método. Legal? Apenas faça uma coisa. Siga o método. Porque seguindo o método, olha o que vai acontecer com você. 50%, ela acertava a metade da prova. Depois do contato com o método, com o MPP, tudo mudou. Olha a transformação. Essa transformação, ela é possível? Sim. Por isso que essa prova real, nós colocamos nos aulões. Para você acreditar que o método funciona. E ele realmente muda a história da vida das pessoas. Legal? Sensacional esse depoimento da Luciana, né? No final do nosso aulão de hoje, a gente troca uma ideia. Tem uma novidade aí para vocês. O nosso curso completo de raciocínio lógico. E nesse curso colocamos três bônus para vocês. Mas no final da aula, a gente troca uma ideia. O que eu peço agora para vocês é que baixem o material da aula. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o material da aula. Então, baixem o material da aula e entrem para a nossa lista VIP MPP. Ô Marcão, se eu baixar o material e eu entro para a lista VIP, já é automático. E o que vai acontecer? O que rola nessa lista VIP? Todas as segundas e quintas, você recebe isso aí. Você vai receber aí no seu e-mail. conteúdos gratuitos e exclusivos, né? O material, se fosse só o material, já seria sensacional, né? Só que fomos além, né? Criamos uma lista VIP para você ser beneficiado aí e receber, né? Você vai receber conteúdos gratuitos e exclusivos. Marcão, cara, pode acreditar. É só você baixar o material que toda segunda e quinta, né? Segundas e quintas vai chegar aí para você. No seu e-mail, no seu e-mail. Já teve alguém perguntando, cara, mas para onde vai chegar? No seu e-mail. Olha sempre a caixa de entrada e o spam. Show? Show, show? Agora é de verdade. Está aqui as nossas redes sociais. Essa daí é do Renato. Aqui, né? Essas aqui são as minhas. Estou precisando de seguidores. Vai lá no meu Instagram. E aproveita e deixa um recadinho lá para mim, para a gente trocar uma ideia. Show de bola? Sensacional, né? Agora, sem mais delongas. Ó, vou chegar bem perto. Caneta e papel na mão. Ó, já vou, né? Já estou ajeitando aqui, ó. Caneta e papel na mão. E simbora para mais um aulão. Hoje, com certeza, será o melhor aulão das nossas vidas. Show? Vamos lá, pessoal. Primeira questãozinha. Agora está valendo. Para construir a tabela verdade da proposição, um estudante montou o quadro apresentado. Ao se preencher completamente e corretamente a tabela, o número de valorações falsas encontrado na última coluna é, então ele está pedindo, né, o número de valorações falsas na última coluna. Já vou deixar aqui sinalizado. É o que ele está perguntando na questão. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu tenho que preencher essa tabela, correto? Vamos lá. Negação do quê? Tá? Esse símbolo aqui, né, a quadrinha, ela representa a negação. Muito simples. O que a negação faz? Ela inverte o valor lógico. Então, se é verdadeiro, fica falso. E quem é falso, fica o quê? Verdadeiro. Então, resumindo. Negar é inverter. Anota isso aí, por favor. Caneta e papel na mão. Negar é inverter. Então, como aqui é negação do quê? É só a gente pegar essa coluna e inverter. Então, vai ficar falso. Ó. Invertendo. Falso. Verdadeiro. Falso. E verdadeiro. Beleza. Agora, para preencher essa coluna aqui, eu tenho que fazer a disjunção entre esses caras. Então, eu tenho que fazer agora aqui a disjunção entre esses caras. Quem é a disjunção? É o O. Tá? Aí, eu vou até sinalizar aqui, ó. Né? Para ficar aqui tudo da mesma cor. Para você entender que eu vou associar, né, essa coluna com essa. E quem vai dar o resultado? É o O. Aí, você tem que lembrar da tabuada lógica do O. Vem para o cantinho da prova, para não atrapalhar o amiguinho. Ó. Vamos lá. Tabuada. Tabuada. Do O. Da disjunção. Método MPP. Quem já sabe, escreve aí no bate-papo, por favor. Vamos ver se você realmente está seguindo o método. Né? Quem conhece, coloca aí no bate-papo. Né? Qual é a regrinha da tabuada do O. Né? Para a gente fazer esse cálculo. Qual é a regrinha? Coloca aí no bate-papo. Galera do Face, do YouTube. Vamos lá. Coloca aí. Método MPP. O que diz a tabuada do O. Vamos lá. Pelo método MPP. Caramba, quase que não sai aqui. Tudo F da F. Caso contrário da V. Então, quem não sabe, anota isso aí. Tabuada do O, da disjunção. Tudo F da F. Caso contrário da V. Resumindo a história. Olha, só tem uma situação que dá falso no O. Quando tudo é falso. Qualquer outra combinação de resultado, o resultado é verdadeiro. Beleza? Como é que eu sei que é o O? Por causa do V. O V é a representação simbólica do O. Beleza? Então, fazendo essa combinação de resultados, eu consigo montar essa coluna, essa tabela verdade. Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai fazer isso daqui rapidamente? Presta atenção. Olha, eu vou olhar. Primeira linha. Estou olhando. Vou até apagar essa daqui para não confundir. Primeira linha. É tudo falso? É tudo falso? Não. Não é tudo falso. Se não é tudo falso, o resultado é o quê? Verdadeiro. É simples. Vou olhar agora a segunda linha. Verdadeiro com verdadeiro. É tudo falso? Não. Se não é tudo falso, o resultado é o quê? Verdadeiro. Vou analisar agora a terceira linha. Vamos lá. Falso com falso. É tudo falso? Sim. Então, o resultado é falso. É o único caso que dá falso no ouro. Última linha. Falso com verdadeiro. É tudo falso? Não. Se não é tudo falso, o resultado é o quê? Verdadeiro. Montei a minha tabela verdade. Só que ele está falando da última. A última é a negação. E negar é o quê, pessoal? Negar? Coloca aí no bate-papo. O que eu falei? Vamos ver se você está prestando atenção no tio Marcos. Vamos lá. O que eu falei? O que é negar? O que eu falei para você? Galera do Face e do YouTube. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Para gerar aquela autoridade. Para você tirar uma onda. Coloca aí. O que eu falei para você que é negar? Negar é o quê? Negar é inverter. Então, para achar a última coluna, eu vou inverter. É só inverter essa daqui. Então, vamos lá. Vai ficar falso. Ó. Invertendo. Falso. Verdadeiro. E falso. O que ele perguntou para a gente? Ele quer saber o número de valorações falsas na última coluna. Aí eu vou contar aqui. Uma. Duas. Três. Perfeito. Olhando ali o gabarito. Letra Bravo. Letra B. De bola. Gostaram da primeira questão? Muito legal, né? Então, aqui, o aluno tem que ter conhecimento da tabuada lógica. E o que diz a tabuada lógica do OU pelo método MPP? Só para a gente relembrar. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Show de bola? Legal. Então, pessoal, vamos para a próxima questãozinha. Simbora. E vamos que vamos. Já deu o seu likezinho aí no vídeo? Já deu o seu gostei? Vai lá, pessoal. Não deixe de dar o seu like. Vai de voadora. Porque isso é muito importante para a gente. E, claro, você que está chegando agora, você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal e baixe o material da aula para você acompanhar. Show? Está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos lá para a próxima questãozinha? Já apaguei aqui. Olha aí a questão. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Três funcionários públicos. Não está aqui. Três funcionários públicos. Antônio, Bruno e Carlos foram contratados para três cargos distintos. Perito, legista e médico. Esses funcionários possuem meios de locomoção. Então, um tem um carro, o outro tem uma moto e o outro tem uma bicicleta. Considere as seguintes afirmações. Vamos lá. Está aqui. O médico possui o carro. Carlos tem uma bicicleta. E Antônio é legista. De acordo com essas afirmações, é correto afirmar que... Então, pessoal, essa questão é de associações lógicas. Marcão, qual é o assunto do raciocínio lógico que se encaixa essa questão? É o que eu acabei de falar para vocês. É uma questãozinha de associações lógicas. A questão anterior foi de tabela verdade e agora é uma questão de associações lógicas. Como é que vem escrito lá no seu edital? Está lá. Sempre cai. Se cai raciocínio lógico, se tem raciocínio lógico no teu edital, tem esse assunto aqui. Como é que aparece lá no edital? Relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, coisas. Então, pessoal, é uma associação. Resumindo, esse tipo de questão já tem uma cara, já tem um perfil. Ele sempre associa... Geralmente acontece o quê nessas questões? Ele associa pessoas com alguma coisa. Pode ser pessoas com lugares, pessoas com profissões, enfim. É sempre uma associação. Está legal? E para resolvermos, para a gente quebrar esse tipo de questão, a gente monta uma tabela. A gente monta uma tabela. Qual é a finalidade dessa tabela, Marcão? Organizar. A gente apenas organiza todas as informações no texto. E tudo que for falado, a gente vai marcando na tabela. Está ruim aqui para mim, hein? Mas vamos lá. Caramba! É um inimigo agindo aqui na nossa aula. Vamos lá. Simbora! Primeiro passo, pessoal. Eu vou montar aqui a nossa tabela. Vamos lá. Antônio, Bruno e Carlos. Eu sempre começo com os nomes. Vamos lá. Antônio. Bruno e Carlos. Beleza. Aí, na parte superior, eu coloco as outras informações. No caso, vou colocar os cargos, que seria perito, legista. Perito, legista e médico. E depois, a locomoção, carro, carro, moto e a bicicleta. Agora, eu vou montar aqui a minha tabelinha. Vamos lá. É um cruzamento de informações. Montando aqui a minha tabelinha. Pronto. E aqui, meio torta, mas que vale a intenção. Renato que me ensinou isso aqui. Vamos lá. Até que dá para o gasto. Até que dá para o gasto. Não zoa, não. Vamos lá, pessoal. Montei agora a tabela. Agora, eu vou aqui nas informações. Vamos lá. O médico possui o carro. Como eu não sei ainda quem é o médico, deixa essa informação quieta ali. Carlos tem uma bicicleta. Carlos tem uma bicicleta. Ok. Sempre que a gente confirma uma informação na tabela, escreve isso aí. Já é automático. Você tem que eliminar a linha e a coluna da parte da tabela que está sendo mencionada. Por quê? Aqui, na verdade, são duas tabelas dentro de uma só. Eu tenho aqui a parte da locomoção e eu tenho aqui a parte do cargo. Eu tenho a parte que fala do cargo e eu tenho uma parte que fala da locomoção. Aqui eu estou falando da locomoção. Então, quando eu eliminar, eu só posso eliminar essa parte aqui. Confirmou a informação, já é automático. Elimina a linha e coluna. Tá? Sempre. Vamos lá. Simbora. Antônio é legista. Aí eu vou confirmar essa informação. Antônio é legista. Ok. Ok. É sinal de confirmação. Ok. Vamos lá. Antônio é legista. É um cruzamento. Ó. Antônio é legista. Ok. Confirmou a informação. Elimina. Linha e coluna. Marcão. Legal. Eu estou aprendendo agora. É isso aí. Vamos lá. Devagarinho. Aí eu volto no texto. O médico possui um carro. Com certeza, essa pessoa aqui não é o Antônio. Porque o Antônio é o legista. Então, se o Antônio é legista, ele não tem um carro. Por quê? Quem tem um carro é o médico. Só que quando você elimina, né, você vai encontrando, né, os outros. Por quê? Olha aqui. Olha o Antônio. Ele não tem carro. E ele não tem bicicleta. Então, só pode... Ele só pode ter o quê? Qual o meio de locomoção dele? A moto. Então, eu vou confirmar aqui. Ok. Ele só pode ter a moto. Por eliminação, ele só pode ter a moto. Marcou, né, confirmou. Você vai eliminar linha e coluna. Aí, o que que sobrou aqui por eliminação? O Bruno. O carro. Aí, uma informação leva a outra. Se o Bruno tem o carro, ele só pode ser o médico. Por quê? Por que Deus quis? Por que Deus quis? Não. Porque o texto está falando que o médico possui um carro. Então, esse cara só pode ser o Bruno. Confirmou a informação, elimina. Linha e coluna. Aí, acabou. A gente vai eliminando e vai encontrando. É automático. O que que sobrou aqui pro cargos? Perito. Fechamos a nossa tabela? Fechamos. Agora, qualquer pergunta, tem como a gente responder. Vamos lá. O que que é correto? Vou marcar aqui a opção correta. Comprar um apagador, cara. Tá complicado aqui pro MPP. Antônio não tem uma moto? Tá errado. Porque o Antônio tem uma moto. Carlos é médico? Tá errado. Carlos é perito. Bruno é perito? Bruno é perito? Não. Bruno é médico. Antônio tem um carro? Não. Antônio, aqui, ó. Antônio tem uma moto. Bruno tem um carro? Sim. Porque o Bruno é o médico. Então, gabarito, letra E. De eu vou passar no meu concurso. Então, pessoal, esse tipo de questão, você monta a tabela e vai marcando. Eu fiz aqui devagarinho, né? Fiz passo a passo. Eu sempre penso naquele aluno que tem dificuldade, que nunca viu. Mas, cara, depois que você pega a prática, resolvendo vários exercícios, você monta essa tabela muito rápido. Tá? Então, simbora, mais uma aí pro saco. Vamos que vamos. Olha a nossa próxima questão aí. Vamos lá. Olha aí. E essas questões são de concursos bem recentes. Tá, pessoal? É o que está acontecendo aí no raciocínio lógico de concursos bem recentes. Vamos lá. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Sou policial ou não sou legista? Então, essa proposição, ela é verdadeira. Sou médico ou sou legista? Essa proposição também é verdadeira. Sou perito ou não sou médico? Essa proposição também é verdadeira. Se não sou policial, então, essa proposição, essa afirmação também é verdadeira. Então, pessoal, começamos por aqui. A gente começa sempre pela proposição simples. Tá aqui. Não sou policial. Qual é o valor lógico dessa proposição? Verdadeiro. Aí, eu vou linkar. Eu vou tentar linkar uma frase com essa. Né? Vou tentar associar uma frase com essa daqui. Aí, vai no efeito dominó. Vamos lá. Não sou policial verdadeiro. Sou policial é o contrário. Então, o valor lógico será falso. Aqui é o ouro. Caneta e papel na mão. Já vou te dar um bisu. Para dar verdadeiro no ouro, anota isso aí. Para dar verdadeiro no ouro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Anota isso aí, por favor. Tá? Para dar verdadeiro no ouro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, pessoal, é só você seguir aqui o bisu. Se o primeiro é falso, para dar verdadeiro, o segundo tem que ser verdadeiro. Por quê? Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Aí, vamos lá. Não sou legista, é verdadeiro. Sou legista, vou associar. É o contrário. Então, vai ser falso. Só que aqui é o ouro de novo. No ouro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser o quê? Verdadeiro. Sou médico. Verdadeiro. Não sou médico, vou associar. Se sou médico é verdadeiro, não sou médico. Vai ser o contrário. Falso. Só que aqui é o ouro. No ouro, tem que ter o quê? Coloca aí no bate-papo. Coloca aí no bate-papo do Face e do YouTube. Vamos lá. No ouro, para dar verdadeiro, tem que ter o quê? Coloca aí. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Pô, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser o quê? Verdadeiro. Feito a análise, encontramos aqui os resultados. Agora, eu vou marcar, vou encontrar, melhor dizendo, a opção correta. A opção correta é aquela que o valor, lógico, é verdadeiro. Então, vamos lá. Não sou perito. Não sou perito. Vamos lá. Está aqui. Sou perito. Verdadeiro. Não sou perito. Não sou perito. É o contrário. Então, é falso. No E, se tem um falso, já garante que o resultado é falso. Então, nem vou olhar isso daí. Sou perito. Verdadeiro. Beleza. E, sou médico. Sou médico. Também é verdadeiro. No E, tudo ver dá V. Então, se tudo é verdadeiro, o resultado tem que ser verdadeiro. Então, com certeza aqui o gabarito é a letra B. Tio Marcos, analisa as outras para mim, que eu estou confuso. Legal. Vamos lá. Legal. Legal. Lágrimas estão rolando aqui. Cebola no... Calma. Calma. Sem desespero. Vamos lá. Letra C. Sou legista. Ó. É falso. No E, se um for falso, já garante que o resultado é falso. Não sou policial. Não sou policial é verdadeiro. Aí, eu preciso analisar o outro. Não sou perito. É falso. Ó. Não sou perito. É falso. Verdadeiro com falso no I vai dar falso. Sou legista. Sou legista. Falso. No E, se um é falso, o resultado é falso. Então, realmente, o gabarito é a letra B. Show de bola? Vamos lá. Deixe aí seus comentários, se você está gostando. Se essa aula está legal. Cara, e vamos que vamos. Vamos lá. Simbora. Olha aí a próxima questãozinha. Um assunto também, né? O assunto anterior foi um argumento. E, agora, a gente passa para a negação. Cara, toda prova cai uma questão de negação e de equivalência. Não tem jeito. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a negação da seguinte afirmação. Se o DNA encontrado for compatível e se as digitais forem as mesmas, Então, o crime estará solucionado. Vamos lá, pessoal. Anota aí. Negação do C, então. Negação de C, A, então B. É o mané. Mantém a primeira. Mantém a primeira. E nega a segunda. Mantém a primeira. E nega a segunda. É o mané. Mantém a primeira. Mastigadinho aqui para você, né? Coloquei uma formulazinha aqui. E do lado, né? Eu coloquei o macete, ó. É só você lembrar do mané. Mantém a primeira. E nega a segunda. Então, pessoal, vamos lá. Colocando em prática aqui a negação da condicional. Então, mantém a primeira. Então, a primeira parte. É o que está antes do C, então. Seria isso tudo aqui, ó. Mantém a primeira. Você não faz nada. Mantém a primeira. E, ou seja, vou trocar o C, então, pelo E. E nega a segunda. Negar é inverter. O crime estará solucionado. Negando, vai ficar. O crime não estará solucionado. Olhando aqui as opções, pessoal. Qual seria a correta? Né? Mantém a primeira. E... E... Vou colocar até de outra cor. Mantém a primeira. E... nega a segunda. Então, vamos lá. Fazendo a leitura aqui da frase. O DNA encontrado é compatível. E... As digitais são as mesmas. E... O crime não foi solucionado. Tem isso nas opções? Sim. Aqui, na letra A. Mantém a primeira. E... Nega o quê? A segunda. É o macetezinho do mané. Legal? Show, show, show. Então... Gabarito. Letra A. Vamos lá. Simbora para as outras questões. Vamos lá. Aqui, né? É a continuação, né? Só que foi letra A. Sacola. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. E não poderia faltar, nessa nossa aula de RLM, né? Uma questãozinha de equivalência lógica. Sim, então. Porque toda a prova cai. Então, vamos lá. Assinado e alternativo aqui apresentam uma afirmação semelhante, equivalente, a seguinte. Aí, o aluno, o português não é a base, mas você tem que saber interpretar, né? Semelhante é a mesma coisa que equivalente. Se eu tivesse atento, então teria solucionado o crime. Equivalência do C, então. Sabemos que existem duas. A equivalência 1 e temos a equivalência 2. Equivalência 1. Nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte. Sempre no cantinho da prova, ó, pra não atrapalhar o amiguinho. Sempre no cantinho. Sem fazer muito barulho, né? Porque se você demonstrar muita emoção, o cara vai te olhar. O amiguinho vai querer colar de você. Então, cabeça de gelo, né? Anota, né? Caramba, né? Todo eufórico, o cara vai querer colar. Ele vai ver que você é um aluno, você é um membro. Você faz parte do time MPP. Então, não fique eufórico, né? Então, nega tudo e inverte. E equivalência 2, né? É o Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. É uma tentativa. Tenta sempre a primeira. Não conseguiu, você vai pra segunda. Então, aplicando a primeira regra de equivalência. Nega tudo. Nega tudo. Então, aqui, ó. Se eu tivesse. Vai ficar se eu não tivesse. Não estivesse. Então, teria solucionado. Negando. Vai ficar não. Teria solucionado. Mas o erro que o aluno comete. É o inimigo agindo. Pra ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Pra ser equivalente, eu repete aí na sua casa. Não basta só negar. Tem que negar e o que, ó. Inverter. Então, aqui, pessoal. Nega tudo. Pra ganhar o 10. Nega tudo. Inverte. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? Começa a aprender, pessoal. A trabalhar em cima da própria questão. Como eu faço aqui. Porque é treinamento real. Tô te preparando pro pior. Pra guerra. Na prova, você não tem espaço. Então, tem que ter essas malandragens. Neurociência. Tem que estar com a cabeça em dia. Né? A cabeça de gelo. Trabalha em cima da questão. Trabalha aqui, ó. Olha lá. Nega tudo. Inverte. Acabou. Como é que vai ficar? Aí, vamos lá. Na caixola. Vamos lá. Se, ó. O que tá atrás fica na frente. Se... Vamos lá. Se eu não solucionei o crime, então eu não estou ou não estava atento. Repetindo. Se, ó. O que tá atrás fica na frente. Se eu não solucionei o crime, então eu não estava atento. Aonde tem isso nas opções, pessoal? Na letra E. Tá aqui, ó. Não solucionei o crime, então eu não estava atento. Letra E de eu vou passar no meu concurso. pessoal, gostaram do aulão? Gostaram das questões? Foi produtivo? Ah, Marcão, acabou o aulão, não acredito. Acabou. Essa foi a nossa última questãozinha. E agora eu peço um pouquinho da atenção de vocês pra gente trocar uma ideia. se você é aquele aluno que quer, com certeza, você quer, eu acredito nisso, eu quero acreditar nisso, você quer ter um resultado igual o da Luciana, você quer realmente gabaritar a prova, eu tenho uma solução para o seu problema com o RLM. Então, segura a onda aí pra gente trocar uma ideia. Rapidex, tá? Vou apagar aqui. Vou falar pra vocês do nosso curso, do nosso módulo completo de raciocínio lógico. Deixa eu pegar aqui até o cero lá, porque são vários bônus. Esse curso realmente tá sensacional. Então, pessoal, vamos lá. Falando rapidamente aqui do nosso curso, do nosso módulo completo, você que quer ter resultados iguais o da Luciana, você realmente, que nós aqui não trabalhamos com essa história de passar raspando, fez a média, passou nada disso. A nossa finalidade aqui é que o aluno gabarite a prova, o aluno feche, realmente gabarite a prova. Então, vamos lá, o que nós oferecemos no nosso módulo completo de raciocínio lógico? Temos o módulo teórico, onde, nesse módulo teórico, com certeza, tem muitos exercícios, porque nós acreditamos que matemática e raciocínio lógico o aluno só aprende fazendo exercícios, então, o nosso curso teórico já é direcionado para isso, então, aqui, já rola a prática, com certeza, e esses alunos ao vivo já vai direto para a área do aluno, perdão. Então, temos o curso teórico, nesse módulo, temos o curso teórico, com os principais assuntos cobrados em raciocínio lógico, a ideia é que você faça um único investimento, esquecer até de falar disso, você é aquele aluno que faz cinco ou até mais concursos durante o ano, então, cara, eu acho o jogo você comprar esse curso aqui, porque você faz um único investimento, tá? Então, tem o módulo teórico, e tem os alunos ao vivo, que já vai lá para a área do aluno, e claro, a gente passa, tudo isso aqui que você viu, a gente coloca em prática no curso, no curso teórico, a gente vai passando tudo, todo o método para você, passo a passo, com calma, são vários exercícios que com certeza vão mudar a sua história com o raciocínio lógico, vai mudar a história da sua vida de uma forma muito positiva em relação ao raciocínio lógico. Então, se parássemos aqui, já seria sensacional, porque você vai ter ali a teoria acoplada a prática, e a gente segue ali com certeza o método MPP. Se parássemos ali, já seria maravilhoso, já seria sensacional. Só que criamos, nesse curso, estamos te dando três bônus, nesse curso, estamos oferecendo aí para vocês, colocamos três bônus. Vamos lá. Primeiro deles, 30 simulados gravados de diversas bancas. Já está lá no seu curso. Ah, vai gravar, Marcos? Não, já está no curso. 30 simulados gravados. Dois simulados, como eu falei, três bônus. Temos uma apostila com 173 questões comentadas de RLM. 173 questões comentadas de RLM. E o último bônus é um curso que você vai levar de raciocínio analítico. um curso de raciocínio analítico, que é uma novidade que está surgindo aí nos concursos. Ah, mas que um pouco caiu isso na minha prova, pô, eu comprei um curso e não tinha essa matéria, então aqui você vai levar de graça esse curso. Tá legal? Então, repetindo. Bônus. 30 simulados de raciocínio lógico de diversas bancas. uma apostila comentada de raciocínio lógico e um curso completo de raciocínio analítico. Eu sei que você está se perguntando, Marcão, quanto custa tudo isso? Se fôssemos cobrar por tudo que oferecemos, esse curso sairia para você por 524 reais e 90 centavos. Oh! Mas, esse curso ele está 60% off. Então, você que comprar o curso não vai pagar esse valor. Você vai pagar 209 reais e 90. E você pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Tá? O link do curso está aqui no material. no material. Mas, se você se enrolar, não conseguir, enfim, colocamos também na descrição do vídeo. E, caso você continue ainda enrolado, entre em contato com a gente. Quer saber como funciona? Quer mais detalhes? Entre em contato com a gente. deixamos aqui para vocês as nossas redes sociais. Você pode entrar em contato através do Facebook ou do nosso Instagram. Ou, se você preferir, pela nossa central de atendimento. pelo nosso WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Tá? É só você falar com a Carol. Vou até anotar aqui o número. 97021 9733 56154. Né? Mastigadinho para vocês. É só você falar lá com a Carol. Eu tenho certeza que esse curso vai mudar a história da sua vida com o raciocínio lógico e você vai ter resultados nunca imaginados aí. Nunca você imaginou. Resultados que você nunca imaginou. Você vai ter a partir do contato com o método MPP. Show de bola? Vamos à nossa mensagem para a gente finalizar? Tá aqui. Olha a nossa mensagem. Olha que bacana. Preste atenção. Estou até repetindo essa mensagem. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Eu estou repetindo porque eu quero que entre isso na sua cabeça. De repente você é aquele aluno que já tentou vários concursos. Cara, ele não passou. Reflita sobre essa mensagem. Em outras palavras, o que eu estou querendo passar para você? Que o fracasso é o primeiro passo para o seu sucesso. Lembre-se disso. Todas essas derrotas, todos esses fracassos, primeiro passo, é o primeiro passo para você decolar. Claro que você tem que identificar os erros. O que te levou a essa derrota e o que te levou a esse fracasso. não ser aquele aluno vitimista, ficar colocando a culpa nos outros. Ah, porque eu chego tarde do trabalho. Cheio de porquês. Ah, é porque eu não consigo estudar em casa por causa da minha família. Ah, sempre tem um porquê. Faz uma análise. Por quê? Eu tenho certeza que se você fizer essa análise, seguir o método MPP passo a passo, cara, não tem outro resultado a não ser a sua aprovação. mas tire essa coisa da sua cabeça, do vitimismo, de ficar reclamando de tudo que não tem tempo. Cara, não há vitória sem sacrifício. Se você é aquele aluno que tem desculpa para tudo, que não tem vontade de mudar a história da sua vida, se está legal do jeito que está, cara, beleza, eu te respeito. Mas reflita, cara. Tem como a gente chegar, tem como a gente passar do ponto A para o ponto B. Claro, você tem que fazer algumas mudanças. Tirar essas pessoas que não acrescentam nada na sua vida, essa galera da balada, essa galera da cervejada, focar, ter outros horizontes, abrir o leque, ter novas amizades, ter um espelho. Geralmente, a gente tem no nosso bairro, enfim, no nosso ambiente de trabalho, sempre tem aquele cara que se destaca. Então, não é você ter inveja, é você admirar, você perguntar como um cara, humildemente, perguntar, como é que você conseguiu passar nesse concurso, como é que, você estudou, qual o curso que você fez, se aproximar de pessoas melhores que você, que estão numa situação melhor, seja, eu sempre estou falando isso, seja o bobo da mesa, se você está num lugar que tem muita gente te badalando, com aquelas conversinhas que não levam a lugar nenhum, o cara sai, sai disso, sai disso, se afasta, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Passa a escutar, seja o bobo da mesa, fica quietinho só escutando, esteja entre essas pessoas, essas pessoas que já conseguiram, que já conquistaram, pessoas que, pô, realizaram os sonhos, pessoas que estão em outro patamar e que você deseja chegar lá. Beleza? Então, pessoal, é isso aí, fiquem com Deus, espero ter ajudado de coração, esse aula foi sensacional, gostei aí da interação e fiquem ligados na programação MPP. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu!